Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo, Peter Schell e Ronaldo Coutinho. Aqui tem os diversos vídeos onde o pessoal pode dar o like, compartilhar e os canais parceiros, dentre eles o Peter. Temos aqui, o pessoal pode acompanhar aqui na projeção para amanhã, amanhã, terça-feira, uma grande, grande área do centro-norte do país, tempo seco. Toda essa área branca aqui é tempo seco, nessa parte aqui por causa da massa de ar frio e seco que está atuando na região. Tu vê aqui, deixa o Acre com tempo bom, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso Sul, Goiás, Tocantins, Norte, Oeste, Noroeste, Oeste e Minas, toda essa região aqui com tempo seco. Pode ter alguma variação de nuvens, mas dificilmente vai ter alguma chuva. Chuvas bem isoladas aqui, pancadas isoladas na metade norte do Amazonas, Roraima, centro-norte do Pará, Amapá, alguma coisinha aqui na próxima Belém, Marajó e também Macapá. Nessa parte aqui, não vou dizer que não tenha nenhuma chuva, pode ter alguma coisinha bem perdida. Quando vem aqui para o nordeste de Minas, alguma chuva isolada, próximo aqui do Espírito Santo, no próprio Espírito Santo também. No centro-leste da Bahia também, pancadas isoladas de chuva, pegando aqui em cima da Chapada, aqui a região da Grande Salvador, pega a Feira de Santana, indo aqui para a região de Porto Seguro, Canavieiras. Pega aqui a próxima região de Feira de Santana, de Vitória da Conquista. E coisinha pouca aqui, no nordeste da Bahia, coisinha pouca de chuva, pode ter Sergipe, Alagoas também, sul e leste de Pernambuco, coisinha drenada de chuva, leste da Paraíba, litoral do Rio Grande do Norte, mas grande parte do interior do nordeste, tempo seco. Muito isolada aqui no norte do Maranhão, muito isolada aqui no centro do Ceará e também na direção de Fortaleza, nessa região aqui, pode ser que tenha alguma chuvinha, alguma coisinha muito isolada, mas grande parte do Ceará, tempo seco, toda essa área aqui também, em branco, que pega boa parte do nordeste. Então, do nordeste, nessa terça-feira, coisinha de nada aqui no norte do Maranhão, e entre Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Acaju e Salvador. Do nordeste, mais aqui na parte leste da Bahia, que tem condição de chuva, pega também aqui partes do sudoeste da Bahia, um pedaço de Minas e Espírito Santo. Quando a gente vem aqui para a quarta-feira, o centro-norte do Amazonas, pancadas isoladas, Roraima, norte e oeste do Pará, Amapá, grande parte da região, tempo seco, que é característica dessa época do ano, pode ter alguma coisinha fraca aqui nessa área do Pará, toda divisa com Amazonas. das capitais ali, Manaus, Boa Vista, Macapá, Belém, estão sujeitos à chuva. Rio Branco, Porto Velho, Cuiabá, Tocantins, Palmas, Goiânia, Brasília, Campo Grande, provavelmente Teresina, tudo tempo seco e BH também. Quando chega aqui no nordeste, alguma coisinha aqui no norte, centro-norte do Maranhão, pegando São Luís, o extremo norte do Piauí, talvez, aqui no noroeste-oeste do Ceará, pegando a Serra de Ipu, aqui a região também do Fortaleza, praticamente pouco ou nada de chuva. No leste do Elefantim também alguma pancada, leste da Paraíba, leste de Pernambuco, aqui a região de Maceió e aqui na Bahia, aqui nessa parte centro-leste da Bahia, também alguma pancada de chuva. Pega aqui Grande Salvador, Feira de Santana, aqui é do litoral norte da Bahia, pega toda essa região aqui, uma parte do Cisal, mas toda essa faixa leste da Bahia, alguma chance de chuva, mas grande parte da Bahia, tempo seco, grande parte do nordeste, tempo seco. Em Minas, pouquinha coisa aqui no nordeste de Minas e norte, Espírito Santo. No acumulado de 15 dias, está indicando o quê? Que vamos ter bastante chuva aqui em Roraima, o Amapá, norte do Pará, centro-norte do Amazonas, mas pouca coisa aqui no Acre, quase nada em Rondônia, quase nada aqui no Mato Grosso, sul do Pará, norte do Tocantins. Isso aqui provavelmente vai ser uma friagem que vai entrar na semana que vem, lá por terça ou quarta-feira, provavelmente. Aqui no centro-norte do Maranhão, pouquinha coisa, entre São Luís e a divisa com o Pará, aqui, Macapá, Marajó, Belém, alguma coisa, centro-norte do Piauí, o Ceará, pancadas bem isoladas de chuva, assim como o Elefantinho, e toda essa faixa leste e nordeste, Salvador, Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa, Natal, essa faixa aqui que está em amarelo queimado, indo para o vermelho, onde tem uma condição maior de chuva, pode ter alguma pancada forte, pontual. O centro-oeste da Bahia Seca, centro-sul e oeste do Piauí, centro-sul do Baranhão também. Fica mais nessa parte leste, que é a característica nessa época, assim como o nordeste de Minas e norte do Espírito Santo. Na anomalia, a gente observa certinho essa condição de anomalia, mais dentro do normal. Tu vê que grande parte do país está dentro do normal, que é o quê? O tempo branco, ou seja, não tem nem muita chuva, nem pouca chuva. Onde é para chover, chove bem, onde não é para chover, não chove. E toda essa parte centro-norte aqui da Amazônia diminuiu a anomalia negativa, melhorou um pouquinho aqui no oeste do Amazonas. E toda essa parte aqui do nordeste é uma pequena melhorada também. Ficando aqui normal, que é o branco, um pouquinho acima o verde e pouca coisa abaixo do normal, que é o marrom. De maneira geral, para o nordeste, essa primeira quinzena de julho está boa. Na temperatura, nós temos o quê? Calorão nessa terça-feira, toda essa área aqui do sudoeste e sudeste do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, noroeste do Goiás, Tocantins, centro-sul do Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, o oeste do Rio Grande do Norte e oeste da Paraíba. Essa área aqui, que está mais escura do mapa, varia de 32 a 36, 34, 38 graus. Aqui nessa parte nordeste fica bem fresquinho, abaixo de 30, pegando aqui Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Acaju, Salvador, essa parte mais clara do mapa não chega nem a 25 graus. E aqui também, não passa muito dos 30. Manaus fica com 32, 34, Macapá e Belém também, Boa Vista não passa muito de 30, 34, 35 em Porto Velho, 35, 37 em Palmas e Teresina também. Na tarde de quarta-feira, toda essa região aqui, mais escura do mapa, de 33 a 37, 34, 38 graus. E essa parte mais clara do mapa, pega aqui a região leste do Pernambuco, Sealba e leste da Bahia, e Minas Gerais fica entre 25 a 28 graus. Em termos de mínima, hoje o destaque é que o Licínio deu 8 graus e pouco de mínima, foi acho que a mínima com registro mais baixa do Nordeste. Então, tem feito frio aqui em toda a Bahia, amanhã também vai fazer frio, com mínimas de 15 a 20 graus em boa parte da Bahia, algumas áreas entre 10 e 15 aqui, pode ficar de novo abaixo de 10 em Licínio, Jânio Quadros, essa região, Minas Gerais também, Goiânia e Brasília também, entre 10 e 13 graus. Frio também em Pernambuco, Ceará, sul e oeste do Ceará, com divisa Piauí, Pernambuco, Paraíba, aqui a Seaba, mas principalmente a Bahia e o sul do Piauí. Tem várias estações de Piauí dando mínimas de 14, 15, 16, 32, 34, 35. Isso vai continuar, vai chamar atenção esse friozinho aqui no Nordeste. Grande parte aqui do centro do Brasil, calor normal e um pouco frio aqui, no centro-sul de Rondônia, extremo-sul do Acre e a metade sul do Mato Grosso e Goiás e Brasília, Mato Grosso do Sul, na faixa aí de 10 a 15, 12, 16 graus, mas a tarde esquenta. Quando chega aqui na quarta-feira, mesma situação, continua frio aqui no Nordeste, Minas, Goiânia e Brasília, olha aqui, abaixo de 10 graus, deve ser a região de Piatã, Morro de Chapéu, o Gentil, aqui também na região de Licínio, entre essa região aqui da Bahia que pega Licínio, Vitória, Conquista, Morro de Chapéu, Piatã, mínimas de 9 a 13 graus. Aqui, Sertão de Pernambuco, centro-sul do Ceará, Paraíba, a Tromba do Elefante lá no Rio Grande do Norte, nessa região aqui pode ter mínimas de 13 a 18 graus. É frio, vai fazer frio no Sertão de Pernambuco, no Sertão da Paraíba, no semiárido do centro-sul do Ceará, o leste aqui do Piauí, sul do Piauí, toda a Bahia também, aqui Alagoas, Sergipe, Alagoas, toda essa região com temperaturas entre 15 e 20 graus de manhã cedo, perto do mar um pouco mais quente, mas vai chamar atenção a madrugada fria no Nordeste. Então, pessoal, pode acompanhar o nosso canal, se inscrever e dar o like. Da Climaterra, Ronaldo, botinho. Tchau.